Oh! Ai, mãe, pirraça! O poeta gosta quando você senta na vaga Ai, mãe, pirraça! Marcante gosta... Ai, mãe, pirraça! Simão gosta quando você senta na vaga Ai, mãe, pirraça! O lampreia gosta quando você senta, vai! Tomo rio, no... Tomo rio, no... Tomo rio, no... Ai, mãe, pirraça! O maluco gosta quando você senta na vaga Ai, mãe, pirraça! O poeta gosta quando você senta na vaga Ai, mãe, pirraça! A maluco gosta quando você senta na vaga Ai, mãe, pirraça! Escuta, poeta! Tomo rio, no... Conheci uma menina na vaga com uma pegada diferenciada Adoro quando ela me beija e me chupa Fico todo agitado Oi! E aí? Aham! Adoro, tá de novo! Tá de novo, dordo! Que parada é essa, velho? Fudeu! Merecia fazer? Não vai falar, não? Você falou, nem disse nada, tá ligado? Mas você deu risada! Eu nem disse nada dessa vez Você que meteu, você viu? Ele metendo de beck aqui, feminino Rapaz, você... Tá no CD aí, viu? Depois você manda o CD pra mim, Jax? Você manda pra mim que... Eu quero ver de novo isso aqui Vou fazer de meme no WhatsApp agora Ai, mãe, pirraça! Ai, mãe, pirraça! Ai, mãe, pirraça! Só gregê, só gregê